E aí galera, ó, Recanto Favro 2, saindo lá do outro lado, lá, aqui no fundo galera, ó, aqui perto dos calipres aqui, ó, show de bola, hein, ó, segundona, nosso amigo deu no queixo lá, hein, eita, teteu, bora, Recanto Favro 2 Ó, eita, briga boa Deve ser patinga galera, pela briga Deve ser patinga, briga boa Show galera, galera, eu vou parar o vídeo aí, ó, a briga tá boa demais lá, ó Agora vai sair, agora vai sair Saiu, eita bagaceira Aí, patingona rapaziada, olha o tamanho Eita, pega